E a Polena transmitindo pro Fábio Novo Aí o Fábio Novo foi e transferiu pro vereador Zenito Olha aí, olha aí, olha o flagrante aí Com áudio Tem a ver também com o MDB? Vem aqui, presidente O Ari acaba de publicar na coluna que o vereador Neto D'Angeli Vem também pra esse partido e vem apoiar o Fábio Novo Tá confirmado? Eu não conversei isso Vamos conversar Não posso afirmar nesse momento Graças a Amorim também vem pra esse grupo? Eu não conversei com essas pessoas Acho que nós vamos ter fortes emoções até sexta-feira Ah, tá Essa semana é uma semana de fortes emoções Não disse? Fortes e positivas pelo sorriso De orelha a orelha Pra quem? Positivo pra quem, Carapal? Pra Flávio Novo O rosto do Zenito entrega Entrega A cara deles entrega real A cara de quem? Dos dois É a mesma cara de quando o Amadeu recebe um pix Acho que eu nunca vi o Zenito tão sorridente Vocês agora também já fazem, além de leitura labial, leitura corporal também Análise semiológica Meu Deus Fortes emoções, por favor, em horário comercial Temos mestres em semiologia e semiótica, doutor Farol Sim O senhor se inclui? Inclui completamente Ari, fortes emoções, por favor, em horário comercial Sim, gente Olha, se vocês forem aderir ao Fábio Novo Ou aderir a algum outro pré-candidato também, né? Doutor Silva, enfim Por favor, façam isso até uma hora da tarde Pra dar tempo da gente editar Outros, as fortes emoções serão negativas, né? Ô, França, a gente não queria falar desse assunto Atenção, porque vem uma manchete aí, enigmática Decifrar, como é a esfígio lá? Decifra-me e eu te devoro, doutor Farol Não, nessa não É a do França Rede rasgada é a do França Não, nessa aí não É a do Tiago É a do Tiago, é da Intrépia Aquela do ser ou não sereis a questão Eu não entendi nada Disse que eu ia acabar um ponto Só ela, só a Intrépida e o Farol que entenderam Porque o negócio, olha o negócio de desistir, desistir, de desistir Eu não vou desistir, de desistir Saúde Vai lá, vai lá, Ari Após desistir de filiação ao PRD O empresário Tiago Duarte desiste de desistir do PRD E avisa que o prefeito doutor Pessoa pode fazê-lo desistir da desistência de novo até sábado Mas como assim? Emocionante Explica aí, Marta, como é isso aí? Olha, Amadeu Isso é porque o empresário Tiago Duarte estava certo de se filiar ao PRD até uma semana atrás Eu fui olhar o Instagram dele, ele tinha postado que estava tudo confirmado Ia se filiar ao PRD para disputar uma vaga na Câmara Municipal Mas aí quando foi hoje para a nossa surpresa, para a surpresa da imprensa A gente foi perguntar como é que estava ali dentro do partido Se haviam resistências Ele disse que não Que conversou com o prefeito doutor Pessoa e que vai continuar no PL Vamos ver lá, olha aí Desistiu da desistência, desistindo disso também É doutor Ailton que chama? Vamos lá E se tiver de haver mudança, vai ser mudança para o bem da chapa do prefeito doutor Pessoa Estamos alinhados hoje no PL O prefeito pediu, fez a recomendação Se houver alguma mudança daqui para sábado, vai ser com a orientação dele Uma discussão interna e o prefeito resolveu que seria melhor a gente continuar no PL Então, nos próximos dias aí a gente vai ver o que pode acontecer Se tiver alguma mudança, vai ser determinação Não, eu acredito que não houve retaliação de ninguém Até porque se a gente fosse para o PRD, seria para somar E acredito que montaria uma chapa muito forte, muito competitiva E seria uma das maiores bancadas que teriam no próximo ano na Câmara Então, peraí A filiação do Tiago tem que aguardar até que minuto? Como o prefeito, ele próprio já se filiou, soube que acaba de se filiar o PRD Ele tem que autorizar logo, acaba de se filiar o PRD Sobre que seria meio dia de amanhã Ele precisa... Opa! Eu conversei com o vereador Marquinhos Costa, ele foi agora há pouco, pedi até a foto esperando ele mandar Olha aí, o Ari está dizendo, prefeito se filiou e o Franci? Não, eu tinha a informação que seria amanhã, meio dia Amanhã, meio dia Não, sabe o que é, Franci? Ele deve ter pego logo a ficha para garantir que o evento público de amanhã já tenha a ficha acionada Você sabe o que eu disse ontem para o Tiago? Eu encontrei com ele na prefeitura Ele não sabia ainda como é que ia ser a vida dele Ele falou assim, só não posso ir para o governo Eu digo, a Terezinha dizia a mesma coisa, mas na época que ela tirou a foto com o Franzé Você também tirou a foto com ele, né? E verdade seja dita, ele não foi barrado, né Marta? No PRD, barrados foram Gustavo Gaioso e Valdemir Virgino Ele era aceito E ele não ficou no avante A filiação vale, pode ser até que horas? Até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos de sexta-feira 23 horas e 59 minutos, então tem que esperar o Tiago até esse horário Amadeu, mas amanhã o PL vai realizar um ato de filiação E há perspectiva de que o Tiago Duarte possa inclusive se filiar no ato de amanhã E o que me chamou a atenção é que nas publicações do Leonardo Eulálio Chamando para as filiações do PL Ele só marca o Tiago Duarte, o Luiz André e a Jessy Só esses três são marcados nas publicações do Leonardo Eulálio Tem uma pessoa dizendo aqui Por que ninguém lembra que o Tiago é cunhado do Dudu? Não sei, não entendi essa pergunta aqui Eu sei que ele é aliado do Franzé Eu mandei para a Anágio Amadeu Rapaz, que duro, mas vocês, sinceramente Olha, eu vou dizer um negócio aqui para vocês Pelo amor de Deus, mas ele acabou de dizer bem aí para a Marta A mensagem dele foi clara, livre e transparente Foi? Então amanhã é o dia Eu mandei o card do PL, que o Franz citou agora Bota o card aí, bota o card na tela Olha, lá vai Daí o vereador Luiz André esfregando na minha cara e dá a Poliana Toma, Poliana, toma, Farol Será amanhã, quinta-feira, às 5 da tarde Já contrariando o horário estipulado pela Poliana No Cine Teatro da Assembleia Legislativa Luiz André e Leonardo Eulálio estão garantidos Não tem mais como adiar mais não, minha gente São dois dias É quinta e sexta Não tem mais que ficar agora Não tem lero lero nem vem cá que eu também quero É, e a vereadora Graça Morim, só respondendo lá sobre aquele vídeo Da apuração que o Ari trouxe Ela diz, sou PRD e voto com o doutor Pessoa Registrando aqui a posição da vereadora Toma, Farol, velho Pega, Farol Olha, onde quer que a vereadora Graça Morim vá Ela soma todos os partidos que estão querendo ela Exatamente porque ela é